O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Após três dias internado, o presidente americano, Donald Trump, tem auto-hospitalar, diz que continuará tratamento na Casa Branca e pede para a população não ter medo da Covid-19. Governo estuda acabar com desconto de 20% na declaração simplificada do imposto de renda para financiar o Renda Cidadã. O relator diz que programa social ainda não tem verba, mas garante, após reunião com Paulo Guedes, que proposta irá respeitar o teto de gastos. Estado de São Paulo mantém retorno às aulas presenciais do ensino médio para esta semana, só que decisão final da retomada será dos municípios. Organização Mundial da Saúde estima que 10% da população mundial já contraiu o coronavírus. Nobel de Medicina vai para a trio de médicos que descobriu a hepatite C. Olá, boa noite. E hoje aqui na bancada temos a microbiologista e pesquisadora Natália Pasternak e o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Natália. Boa noite, Karen. Boa noite, professor. Boa noite. O governo ainda não sabe de onde vai tirar dinheiro para financiar o novo programa social Renda Cidadã. E tem pressa, quer definir isso até a próxima quarta-feira. Mas para chegar lá e em condições de aprovar no Congresso, vai precisar acabar com as brigas públicas. Depois de novo atrito entre o ministro da Economia e a ala desenvolvimentista do governo, os últimos dias foram marcados pela tentativa de pacificação interna. Hoje, bem cedo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que também entrou em choque com Paulo Guedes na semana passada. Estavam presentes dois ministros e o senador Márcio Bittar, responsável por redigir a proposta do Renda Cidadã. Depois, o relator seguiu para a esplanada dos ministérios e se reuniu com Guedes e fez questão de afirmar que os desentendimentos eram águas passadas. Houve turbulência, é normal, são relações humanas e agora as coisas, a meu juízo, elas entraram no eixo de novo. Bittar não confirmou a origem dos recursos para garantir o Renda Cidadã, mas disse que o teto de gastos será respeitado. A solução, qualquer que seja, quaisquer que sejam elas, será dentro do teto. E fez questão de destacar. Toda demanda tem que passar por um filtro, ela tem que passar pelo carimbo da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. A discussão em torno da origem dos recursos do Renda Cidadã se arrasta por mais de uma semana. Inicialmente, a intenção do governo era usar dinheiro da educação e de dívidas públicas. Mas o mercado, o parlamento, entidades civis reagiram e forçaram o Palácio do Planalto a abandonar essa estratégia. Agora, nos bastidores, a conversa gira em torno do uso do imposto de renda. A intenção seria acabar com o desconto de 20% sobre as declarações simplificadas. A medida pode atingir até 17 milhões de brasileiros e poderia garantir parte do dinheiro para lançar o programa social que vai substituir o auxílio emergencial que terminou em dezembro. Em troca, seriam mantidas as deduções médicas e de educação. A Receita Federal não confirma que estudos sobre isso estejam sendo realizados. Ao invés de tributar lucros e dividendos, vamos massacrar ainda mais a classe média. Para este tributarista, se a medida se concretizar, é o mesmo que tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. Situação que já foi descartada pelo presidente Jair Bolsonaro no episódio de cancelamento do Renda Brasil, outro programa social que nem chegou a sair do papel. Não é o ideal dentro de um sistema que se queira mais justo e igualitário de tributação, principalmente da renda que todo mundo vê, de todos os brasileiros. Professor José Vicente, o Renda Cidadã já gerou bate-boca, anúncios descoordenados, mudanças de plano. Hoje a equipe econômica garantiu que o programa ficará dentro do teto de gastos. Só faltou o principal, dizer como é que vai ser financiado. Hoje, cogitou-se ali a questão de tirar do imposto de renda e já começou a gerar barulho novamente. É, de fato. Está um bate-cabeça. Todo mundo batendo cabeça em cima das propostas que precisam ser encaminhadas para esse tema. Mas o fato é que o governo precisa ter competência, precisa ter urgência para produzir uma solução para esse tema. Então, das hipóteses que estão sendo aventadas, está tendo muita resistência, as resistências se seguirão, mas ele precisa conduzir o processo e, principalmente, deixar que aquele que tem a chave do cofre, o ministro da Economia, possa dar o norte de onde pode vir esse dinheiro e de que maneira pode ser encaminhada essa solução. Agora, essa ideia de descontar 20% das declarações simplificadas do imposto de renda, não vai contra o que o presidente Jair Bolsonaro sempre falou, que ele não quer tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, da classe média para dar aos mais pobres. Isso vai contra o que ele já disse que não quer. Pois é, mas ele tem ido contra o que ele não quer em outras situações. Então, está mais ou menos em linha com o que ele diz e ele desdiz. Agora, o fato é que é o seguinte, tem meios, tem mecanismo e tem formas de fazer a estruturação de um programa dessa renda de uma forma mais profunda, de uma forma mais justa, equilibrada e de uma forma mais permanente. O que está entendendo é que está sendo feito um programa de afogadilho, tentando resolver de uma maneira muito rápida e veloz um problema pontual, quando esse programa deveria ser um programa linear e de uma perenidade muito mais distante, muito mais permanente. Então, como é de afogadilho, como é uma tentativa de fechar uma torneira, então está se faltando, está faltando esse olhar de longo prazo, está faltando uma ação que contribua para não cometer as injustiças que está sendo o reclamo de todos. E o Estado de São Paulo anunciou hoje que mantém o calendário de retorno às aulas presenciais em sistema escalonado para o ensino médio e educação de jovens e adultos para esta quarta-feira. Apesar disso, os municípios têm autonomia para decidir se voltam ou não. O ensino fundamental tem retorno previsto para o dia 3 de novembro. A decisão foi tomada para evitar o aumento na evasão escolar. O retorno dos alunos é opcional. O governo anunciou ainda que os professores devem ser a segunda categoria de profissionais a ser vacinada, a partir da aprovação da Coronavac, imunizante que está sendo desenvolvido pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O primeiro grupo será dos agentes de saúde. Isso já faria com que nós estivéssemos protegendo esses profissionais. Lógico que os municipais também serão acolhidos, bem como das redes privadas, e a seguir para portadores de doenças crônicas. Depois de dez semanas de quedas consecutivas, São Paulo teve um aumento de 3% na média móvel de novas internações, o que, segundo as autoridades de saúde, ainda é considerado um número baixo. Já a média móvel de mortes caiu 16% em comparação com as duas últimas semanas. No último sábado, o Estado ultrapassou a marca de um milhão de casos. O país registrou queda de 12% na média móvel de mortes. Pelo 12º dia seguido, o Brasil ficou abaixo de 700 óbitos diários. Os levantamentos feitos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa e pelo Ministério da Saúde mostraram que o país tem hoje pelo menos 4 milhões 920 mil casos da doença, com mais de 146 mil óbitos. As aulas das redes públicas e privadas de Porto Alegre voltaram hoje. Os alunos da educação infantil, ensino médio e da educação de jovens e adultos tiveram que se adaptar às regras sanitárias. O Rio Grande do Sul ultrapassou os 202 mil casos e tem quase 5 mil mortes por Covid-19. Em João Pessoa, as universidades também tiveram autorização para retornar hoje, desde que respeitadas regras de distanciamento social. O município adotou a postura contrária à decisão do Estado, que ainda não considera que é o momento correto para o retorno. A Paraíba tem hoje mais de 120 mil casos da doença, com 2.800 óbitos. Depois de liberar música ao vivo em bares e restaurantes, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu autorizar a realização de rodas de samba na cidade. De acordo com a decisão, mesas e cadeiras deverão estar posicionadas com distância mínima de dois metros entre elas. E os artistas terão que usar máscaras e só poderão retirar no momento da apresentação. Bom, Natália, a volta às aulas sempre divide opiniões. Os alunos que têm acesso à internet, um bom acesso, e que já estão adaptados com esse ensino remoto, devem considerar esse retorno ou deveriam postergar essa volta? Karen, é como a gente tem falado aqui todas as vezes. Isso é uma decisão local que tem que ser examinada em cada município, de acordo com a taxa de transmissão comunitária naquela cidade. Não é uma decisão generalizada, não é uma decisão que vale para todas as cidades, para todas as escolas da mesma maneira. Como é que essas crianças, esses estudantes vão à escola? Como é que eles vão chegar? Eles vão pegar transporte público? Como é que os pais vão levar as crianças? Como é que os professores vão se locomover? Então, é muito mais sobre o que acontece na cidade do que sobre o que acontece dentro das escolas. As medidas sanitárias dentro das escolas são importantes? São, mas se você não tem uma taxa de transmissão comunitária na cidade que está controlada, você vai aumentar a mobilidade na cidade, vai aumentar a circulação de pessoas, vai colocar de volta na cidade pessoas que estavam reclusas em casa, então que podem ser suscetíveis ao vírus, ou seja, você vai aumentar o número de suscetíveis em circulação. O que pode acontecer? A taxa de transmissão pode voltar a subir. A gente já conversou sobre isso diversas vezes e nada mudou em relação aos parâmetros que devem guiar essa decisão. Eles continuam os mesmos. A gente tem que examinar caso a caso, escola a escola, cidade a cidade e com esses parâmetros decidir se é razoável ou não que as crianças voltem às aulas presenciais. Tem um ponto, esse retorno, professor, também importante para evitar efeitos psicológicos nos estudantes, a própria OMS, ela já falou que há uma pandemia, por exemplo, de depressão, porque tiraram as crianças da socialização delas. Você acha importante, por esse ponto, tentar voltar? É, eu acho que nós precisávamos alcançar um ponto de equilíbrio, precisamos de todos esses cuidados, precisamos de todas essas precauções, mas precisamos iniciar esse processo de, se não normalização, pelo menos de retorno. Então, eu penso que esse desligamento das pessoas, das crianças, da sua convivência social, da sua interação dentro da escola, seguramente está produzido um malefício terrífico. Então, nessa perspectiva e com esses cuidados, eu penso que devêssemos iniciar esse processo de preparação para que em 2021, aí sim, estivéssemos pronto para seguir adiante. E você vai ver a seguir o impacto de auxílio financeiro no desempenho de universitários de baixa renda. E ainda, estudos analisam os casos de trombose como possíveis sequelas do coronavírus. Nós voltamos já já, não saia daí! O atacante Raniel dos Santos está internado em São Paulo com uma trombose venosa. O jogador testou positivo para a Covid-19 no mês passado. A relação entre trombose e o novo coronavírus é tema de muitas pesquisas pelo mundo. Raniel passou o dia se recuperando da cirurgia que fez ontem à noite para drenar um hematoma na perna direita causado por uma trombose venosa profunda. O jogador testou positivo para o novo coronavírus no início de setembro. Quinze dias depois, voltou aos treinos. O atacante disputou sua última partida na noite de quinta-feira pela Copa Libertadores no Paraguai. No dia seguinte, viajou para a Goiânia, onde foi internado no sábado. Ontem, chegou aqui ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Existe uma suspeita de que a trombose seja uma sequela da Covid-19, que costuma se manifestar na fase aguda da doença, principalmente em casos graves. A trombose é um entupimento de vasos que pode acontecer em qualquer parte do corpo. Existem dois tipos. A trombose arterial, que ocorre na circulação do sangue do coração para o resto do organismo, e a venosa, que compromete a circulação no sentido contrário. Cientistas de todo o mundo pesquisam os efeitos do uso de anticoagulantes para combater o problema. A gente não tem certeza ainda de até quando vale a pena dar esse remédio que afina o sangue, que é o anticoagulante, se vale a pena manter esse remédio mesmo depois que o paciente teve alta do Covid ou não, e qual dose dá desse remédio para o paciente. Tem mais de 22 trabalhos correndo no mundo todo sobre isso, tentando responder essa pergunta, com a previsão de envolver mais de 15 mil pacientes para essas pesquisas todas. Há pessoas que apresentaram a trombose durante o tratamento contra a Covid-19. É o que aconteceu com o sargento Luciano Pissolato, do Corpo de Bombeiros de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ele ficou quase 40 dias internado. Durante esse período, teve uma trombose na perna direita. Por causa dos coágulos causados pelo novo coronavírus, o sargento teve que amputar a perna. Doeu a panturrilha e já começou a gelar o pé. Foram mais de 20 dias de UTI, sabe? E você quer que aquela dor não exista mais, né? Para ajudá-lo, a Associação de Bombeiros do Estado criou uma vaquinha online para comprar uma prótese. Eu não imaginava a solidariedade das pessoas, né? Eu digo que a gente tem que caminhar para frente, nem que seja com uma perna só, né? Professor, o caso desse jogador levanta uma reflexão, né? A volta desses jogadores aos campos de futebol não foi precipitada? O futebol não podia esperar mais um pouco? Acho que tudo poderia esperar mais um pouco. Mas eu penso que o ponto fulcral dessa questão é o que o médico diz. É incerteza, né? Ninguém sabe exatamente quais serão as consequências. Aliás, nós acompanhamos e ouvimos e vimos as informações das mais variadas consequências para esse pós-COVID, não é? De modo que isso e tantas outras coisas poderão acontecer ao longo do desenvolvimento depois da doença. O fato é que é o seguinte, cautela e prevenção precisaria ser o norte e precisaria ser o fundamento da ação do governo, dos clubes e principalmente do futebol. Eu, particularmente, penso que o futebol poderia esperar um pouquinho mais. Mas, como bem se diz, o futebol também transformou-se numa prioridade nacional. Então, com isso, talvez a gente está deixando de ter os cuidados que deveriam ter como atenção e como prevenção. E além da volta dos jogadores, né, Natália? A gente também já chegou a falar aqui sobre os torcedores nos estádios, né? O que é outra coisa praticamente impossível de se controlar. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Não é momento de ter jogo nem para os torcedores e nem para os jogadores e nem para todos os funcionários dos clubes. Todas essas pessoas estão sendo expostas a um risco desnecessário. E esse risco é desnecessário por quê? Porque futebol não é, até onde a gente sabe, uma atividade essencial. Não é possível que a gente não aguente ficar mais alguns meses sem assistir um jogo, tanto na TV como presencialmente. A gente está colocando a vida desses jovens atletas em risco, a carreira desses jovens atletas em risco por causa de sequelas. A gente viu uma alta taxa de transmissão de Covid entre eles agora nos campeonatos. E se esses moços têm alguma sequela como trombose, como uma perda de capacidade pulmonar, isso acaba com a carreira deles. E torcedores, a mesma coisa. Como é que você vai colocar um monte de gente num estádio? Ah, mas eles vão sentar separados. E eles vão entrar por onde? Vão sair por onde? Em algum momento você vai ter aglomeração e você não vai conseguir controlar. E a pergunta que a gente faz, e eu concordo com o Vicente, é é necessário agora? Sim. E a Universidade de São Paulo está elaborando um estudo para descobrir a importância de um apoio financeiro no desempenho dos universitários. O levantamento está sendo feito com um grupo de alunos da USP ligados a cotas sociais de famílias com renda mais baixa e que fizeram o ensino básico em escolas públicas. Os primeiros resultados são positivos. 90 estudantes inscritos no programa de bolsas da USP, em parceria com o Itaú Unibanco, participam da pesquisa. Todos recebem R$ 800 por mês a título de manutenção para se dedicar aos estudos. Os participantes seguem os critérios de cotas sociais. Se declaram pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar de até 5 salários mínimos e tiveram a educação básica na rede pública. O desempenho deles começou a ser analisado em 2018, ano em que ingressaram na faculdade. Na questão da evasão escolar, por exemplo, a média da universidade superou os 15% nesses dois anos. Entre os bolsistas desse programa, ela é de apenas pouco mais de 2%. Nós não somos capazes de dizer que a bolsa de manutenção causa a permanência, porque o nosso estudo é um estudo, no estágio em que ele está, um estudo de associação. Mas a associação é muito alta, porque dos 90 alunos que receberam a bolsa em algum momento, apenas dois abandonaram os seus respectivos cursos. Os pesquisadores compararam também os desempenhos no vestibular e ao longo de cinco semestres na universidade. E identificaram que os bolsistas entraram na USP com notas menores que outros estudantes. Mas essa desvantagem foi revertida ao longo do tempo. Entrando na universidade e recebendo um suporte para se dedicar integralmente aos estudos, não tendo que combinar as dificuldades da vida com o estudo, esses alunos obtêm um desempenho muito satisfatório. Nós temos alunos em todos os graus de dificuldade dos cursos. E essa hipótese de que programas de ação afirmativa comprometem a excelência da universidade não foi confirmada pelo nosso estudo. Beatriz recebe bolsa de R$ 700,00 de outra universidade. Para ela, o apoio faz a diferença. Todos esses recursos financeiros e de moradia são extremamente cruciais para eu conseguir fazer a minha faculdade com excelência. Professor, o quanto uma bolsa de estudos pode influenciar no desempenho de alunos que a recebem e como costuma ser a permanência de cotistas no ambiente acadêmico? Olha, imaginemos a circunstância apresentada se esse jovem ou esse jovem estivesse que estar no ensino superior privado. Eles, ao invés de receber R$ 800,00, teriam que pagar R$ 800,00 ganhando R$ 1.000,00. Então, a resposta é muito simples. É óbvio que se você colocar oportunidade iguais para esses jovens pobres, para esses jovens mais vulneráveis, a possibilidade deles igualizar no processo é muito alta. E isso que está sendo apontado pela pesquisa já foi confirmado nos últimos 17 anos de ações afirmativas nas universidades públicas. Em todas elas, os jovens negros ou os jovens do ProUni que entraram no meio do caminho, eles não só equilibraram, como em algum momento eles até avançaram. O fato é que é o seguinte, oportunidade para quem mais precisa se transforma numa boia de salvação. E esses meninos agarram isso com amor e com uma dedicação que, como viu-se os índices, o grau de evasão é muito menor, o grau de aproveitamento é muito maior e o grau de devolução para a sociedade é com muito mais propriedade. Então, nós precisamos continuar nesse caminho, precisamos construir mais mecanismos para que os jovens, todos eles, tenham capacidade de acessar de forma igualitária o ambiente educacional. Agora, Natália, você acha que ainda falta empenho por parte do poder público para impulsionar esse tipo de projeto? Eu acho que a reportagem mostra como esse tipo de projeto funciona e o que eu acho mais bonito é que é um projeto que teve justamente um acompanhamento e uma avaliação de resultados, porque a gente está muito acostumado a ver boas ideias serem colocadas e não serem testadas, não serem acompanhadas. Então, dessa vez, a gente está tendo um retorno que, como o Vicente falou, já era esperado porque já foi testado em outros locais. Mas se alguém ainda tinha dúvidas de que a ação afirmativa funciona, está aí o resultado que pode ser conferido. A gente fala muito que replicatibilidade em ciência é importante, que a gente precisa poder replicar os resultados obtidos. Está aí, replicamos. Eu acho que não resta mais dúvida de que é um bom programa. E você vai ver em instantes, com alta de casos da Covid-19, Paris volta a fechar bares e Nova Iorque a suspender aulas presenciais em alguns bairros. E ainda, o presidente Donald Trump deixa o hospital após três dias internados. Detalhes nós vamos mostrar já já. E o Centro do Roda Viva recebe logo mais às 10 da noite a empresária Luísa Trajano. Já está tudo pronto no estúdio do Roda Viva e participam da entrevista Laura Ancona, diretora de redação da revista Marie Claire Brasil, Monique Evely, fundadora do portal Desabafo Social, Joana Cunha, editora da coluna Painel S.A. da Folha de São Paulo, Cristiane Barbieri, editora da Agência Estado e Adriana Matos, repórter do Valor Econômico. E no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. Bom, professor, por falar hoje no tema do Roda Viva, gostaria de saber a sua opinião sobre esse programa de inclusão lançado pela Luísa Trajano, Magazine Luiza. Olha, eu reputo como um acontecimento histórico, não é? Pela primeira vez na história do nosso país, nós temos uma empresária que além de ter uma visão de alcance, de longo alcance, ela teve ousadia, teve coragem e teve principalmente sensibilidade de saber que o seu tempo exigia uma ação profunda e ela o fez. Veja que num país como nós vimos na USP, em que os talentos são jogados na lata do lixo, de repente ela percebeu que, olha, se eu criar uma condição para igualizar os jovens e os jovens negros, eu posso construir muitos talentos e eu posso transformá-los em grandes gestores. Então é isso que ela fez, não é? Ela entendeu que tem uma dificuldade e para essa dificuldade ela apresentou uma solução, além do seu tempo e assumiu a responsabilidade. Então eu diria que existe um Brasil para dentro dessa perspectiva de inclusão de negros, antes de Luísa Trajano e depois de Luísa Trajano, seja pela ousadia, mas fundamentalmente pela replicabilidade que ela produziu no ambiente, que consequentemente a ação dela ou um conjunto de tantas outras instituições também apresentaram uma série de medidas. Enfim, então eu acho que Luísa Trajano está de parabéns e nós, brasileiros, precisamos ficar satisfeitos e honrados por uma atitude dessa natureza. E depois de três dias internado, o presidente americano, Donald Trump, deixou agora há pouco o hospital e retornou para a Casa Branca, onde vai continuar o tratamento contra a Covid-19. Trump teve alta do Centro Médico Militar Walter Reed, perto da capital Washington. Pouco depois, das sete e meia da noite, horário de Brasília, ele deixou o hospital no helicóptero que o levou de volta à Casa Branca. O presidente prometeu voltar em breve para a campanha eleitoral. As eleições serão no dia 3 de novembro. Mais cedo, o médico pessoal de Trump disse que há 72 horas ele não apresentava febre e vai ser monitorado o tempo todo na residência oficial, já que ainda não está totalmente fora de perigo. Sean Conley também afirmou que o presidente precisou de auxílio de oxigênio em dois momentos, mas se recuperou rapidamente e não tem nenhum problema respiratório. Segundo a equipe do hospital, Trump já tomou quatro doses do antiviral Remdesivir, além da dexametasona, um corticoide com função anti-inflamatória e um coquetel de anticorpos ainda em fase de testes nos Estados Unidos. Antes de deixar o hospital, o presidente usou o Twitter e pediu para que as pessoas não tenham medo da Covid e não deixem que a doença domine suas vidas. Disse ainda que se sentia melhor do que há 20 anos. Ontem, Trump saiu do centro médico e deu um passeio de carro. Ele acenou para os apoiadores que estavam em frente ao local. Os médicos garantiram que os agentes do serviço secreto que o acompanharam usavam todos os equipamentos de segurança. De acordo com o The Wall Street Journal, o presidente americano não revelou o primeiro teste positivo que recebeu na quinta-feira, quando deu uma entrevista para o canal Fox News e preferiu esperar o resultado do segundo teste para fazer a divulgação. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, confirmou que também está com a Covid-19. Com isso, já são 13 pessoas próximas a Trump que testaram positivo para a doença. Natália, qual a sua opinião sobre o coquetel de remédios oferecido ao presidente Donald Trump? Ali tinham remédios sem comprovação científica. Trump veio ao público e disse assim, para que as pessoas não tenham medo da Covid-19. E a gente sabe muito bem que nos Estados Unidos, muitas pessoas venderam as casas para poder pagar o próprio tratamento, porque lá eles não oferecem esses remédios de forma gratuita. Então, eu queria a sua opinião sobre essa dose exagerada. Olha, Karen, primeiro, ele tomou dois medicamentos que são medicamentos indicados para estados severos da doença, o Remdesivir e a Dexametasona. E, ao mesmo tempo, ele nega estar com qualquer estado severo da doença e volta à Casa Branca, faz todo o showzinho dele, faz carreata, expõe outras pessoas ao vírus, volta, tira a máscara e pose de super-herói. Nós realmente estranhamos esses remédios serem utilizados, porque são remédios para quando a pessoa realmente já está com uma inflamação no pulmão. Outra coisa que a gente vê que chama atenção na reportagem é a porta-voz da Casa Branca, dizendo que está também contaminada, sem máscara, num ambiente presencialmente com outras pessoas. Então, não tenham medo da Covid-19, porque, afinal, só morreram aí 200 mil pessoas nos Estados Unidos. Nós lideramos o número de mortos e casos. Nós somos o país com o maior número de mortos e de casos e a gente não tem um sistema público de saúde para atender vocês. Então, eu não vejo realmente nenhum motivo para vocês terem medo. Olha só como eu, que sou o presidente, recebo todos esses medicamentos caríssimos de graça e estou bem. É uma mensagem realmente um pouco confusa, para ser gentil. E, professor, essa alta hospitalar pode impactar de alguma forma nas eleições americanas? Eu acho que não só a alta, mas a forma como ele está conduzindo, porque ele chegou às raias da irresponsabilidade. Com ele, mas principalmente com o entorno, das pessoas que têm que interagir com ele e que ele está expondo de uma forma totalmente irresponsável. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu penso que ele deverá ter aí um olhar para essa atitude, para essa conduta que vai tirar muito do que havia de interesse na sua candidatura. E eu penso também que, na medida em que ele demonstra que está fraquejando, né, enquanto um candidato vigoroso para a eleição, ele deve também tirar e perder muitos votos. Agora, você acha que o Joe Biden vai ganhar com essa ausência de Trump ou isso não muda, não tem tanto peso? Eu acho que ele tem aquele grupo de sectos de seguidores que não ouve, que não enxerga, que não sentem nada. Então, eu acho que para esse público cativo, ele não vai ter perda nenhuma, não é? Ele pode ter aí uma perda para esse público que está fora desse rol de seguidores fanáticos, mas eu penso que é muito cedo. Porque, por outro lado, essa capa de durão e de vigor físico, que pode, inclusive, tratar a coronavírus sem medo, pode render para ele um olhar aí qualquer de contentamento e que reconheça nisso um gesto importante e interessante para o eleitor. E uma em cada 10 pessoas em todo o planeta pode já ter sido infectada pela Covid-19. É o que aponta a estimativa da Organização Mundial da Saúde. O alerta veio do diretor de emergências da OMS, Mike Ryan. Segundo ele, 10% da população do planeta pode já ter contraído o novo coronavírus, ou seja, 780 milhões de pessoas, número bem acima do registrado pela Universidade Johns Hopkins. Ryan alertou que a grande maioria ainda permanece em risco e afirmou que o mundo está entrando num período difícil da pandemia, uma vez que os surtos estão aumentando em vários países. Durante a reunião da entidade, o diretor-geral Tedros Adhanom pediu um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da doença, que já são mais de um milhão. Tedros Adhanom também lembrou que apenas três países concentram metade dos casos do mundo. Os Estados Unidos lideram no número de contaminados e óbitos da Covid-19. Hoje, em Nova Iorque, o governador Andrew Cuomo ordenou o fechamento de escolas dos bairros Brooklyn e Queens, considerados focos de transmissão do vírus. Em Paris, na França, bares não poderão abrir a partir de amanhã. O governo francês colocou a capital em alerta máximo de Covid-19. Os restaurantes vão funcionar até às 10 da noite. Só no sábado, Paris registrou quase 17 mil novos casos. Já na Nova Zelândia, acontece o oposto. Hoje, a primeira-ministra, Jacinda Ardern, anunciou que o país venceu o vírus mais uma vez e retirou as restrições em Auckland. Há 12 dias, a maior cidade do país não registra novas infecções. Natália, a estimativa da OMS é de mais de 700 milhões de casos, 10% da população mundial. E a Universidade Johns Hopkins fala em 35 milhões de casos. É uma diferença muito grande, né? Qual lhe parece mais real? Eu acho bem difícil fazer essa estimativa. Depende muito de que tipo de teste você está usando, que tipo de correção estatística você está usando. Então, a gente está com muita dificuldade no mundo inteiro de ter realmente uma figura, um número certo para chamar de nosso, para dizer, olha, é esse o panorama. Mas o que fica é que realmente a gente está tendo um número crescente de novo de casos, principalmente em alguns países da Europa e alguns locais nos Estados Unidos. E aquilo que a gente conversava, que abrir escolas, abrir comércio, primeiro, você não consegue abrir tudo de uma vez. Então, a gente vê Paris agora fechando bares e restaurantes. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, hoje a gente está falando em abrir escolas, sendo que em nenhum momento a gente falou de fechar bares, restaurantes e shoppings para, de repente, poder abrir as escolas com mais segurança. A gente tem que olhar para os outros países que estão um pouco à nossa frente no tempo da pandemia para aprender com eles. Ou a gente acha que a gente é imune à segunda onda e a segunda onda só acontece no país dos outros, no nosso não. Pois é, o Brasil também tem essa chance de viver essa segunda onda que a Europa está vivendo agora. Com certeza. É uma questão de controlar a reabertura com um pouco mais de bom senso do que o que tem sido feito aqui. E o bom senso diz que a gente não pode abrir tudo ao mesmo tempo. A gente não pode ter tudo de uma vez, como se a pandemia realmente tivesse acabado. Abrir comércio, shoppings, bares, restaurantes, jogos de futebol e também as escolas. A gente realmente tem que aprender a definir prioridades e fazer isso com segurança. E, professor, quando o diretor-geral da OMS diz que nunca é tarde para mudar o curso de uma situação? Bom, os cientistas estão trabalhando para isso, algumas autoridades também estão trabalhando para isso. E a população está agindo como deveria? Pois é. Junta-se essa insegurança do que será o amanhã com essa dúvida de, ao final de contas, o que pode e o que não pode fazer e de que forma pode ser feito. E essas necessidades todas da vida social. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se locomover, as pessoas precisam se sustentar. Como é que a gente equilibra isso? Isso é uma dimensão do problema. A outra dimensão do problema é que, mesmo fazendo isso, é possível fazer com segurança, com precaução e de uma forma que não exponha em risco todo o seu entorno. Então, eu acho que é um papel dos governos, mas tem um papel do indivíduo, do cidadão, da sociedade, que, em grande medida, está ficando para trás, está deixando a desejar. E os descobridores do vírus da hepatite C ganharam o Nobel de Medicina de 2020. O anúncio do prêmio foi feito nesta manhã no Instituto Karolinska, em Estocolmo. A instituição administra a premiação. Harvey Walter, Michael Houghton e Charles Rice conseguiram identificar a doença, isolar o micróbio e relacioná-lo à enfermidade. O trabalho que levou ao isolamento do vírus começou com o americano Walter, em 1972, período em que ele estava nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Mais tarde, o britânico Houghton, que trabalhava na empresa farmacêutica Chiron, conseguiu clonar fragmentos do RNA do vírus da hepatite C a partir do sangue de um chimpanzé infectado. Em 1997, o americano Rice provou num experimento que o vírus causava doença. Graças a esse esforço, o vírus da hepatite C pode ser rastreado no sangue, salvando milhões de vidas. A doença é uma inflamação no fígado que progride silenciosamente, pode se tornar crônica e levar à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são quase 70 milhões de infecções por hepatite C anualmente, com 400 mil óbitos a cada ano. E nós agradecemos a presença da microbiologista e pesquisadora Natália Pasternak e do reitor da faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente. Boa noite, Natália. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. E nós terminamos esta edição com a apresentação online do coral do Canto da Pá, da música Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvor treffen meu coração Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite o gosto de sol No domingo, qualquer, qualquer hora Vem pra mim em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã